A CIDADE NO BRASIL Vou pegar o trem na primeira hora E vou-me embora matar a saudade Aqui na cidade é tudo sem jeito O que eu tenho feito é amargar distância Deixo a correria pior que uma guerra E volto pra terra de minha infância Quero ser saudado pela juridí Eu quero ouvir a voz da cachoeira Meu alazão de tantas carreiras Se ainda não morreu volta pra cocheira E o quero quero dizendo bem-vindo Já estou sentindo meu mundo pequeno E os raios de sol que são pelões campeiros Entram no potreiro pra beber sereno A CIDADE NO BRASIL Vou tirar o leite da gérsia e lincinha A nossa vaquinha das tetas de ouro Limpar o paiol onde a safra deita Guardar a colheita que é nosso tesouro Vou beijar meus pais e toda a família A noite que brilha quero ver no campo Me leva pra o rancho a pequena estrada Toda iluminada pelos pirinampos Vou correr no campo Vou correr no campo de minha juventude Pescar no açude Rezar na capela Quero encontrar Lá na escolinha A professorinha E conversar com ela Vou ir ao engenho Passar no povoado Num carro puxado Por junta depois Por junta depois Se alguém perguntar Eu digo a verdade Não vá pra cidade Quem ainda não foi A coisa mais certa que faço na vida É a despedida Sair da cidade Sair da cidade Eu digo a verdade 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 Obrigado.